Aqui no Todo Seu, eu tenho a oportunidade de estar entre muitas mulheres lindas e vaidosas. Há quem não goste, mas eu adoro. Independente da idade, se elas forem mesmo vaidosas, elas fazem loucuras para aparecerem mais magras, mais bonitas, mais jovens. Eu aposto que você conhece uma bonitinha assim, né? As que eu recebo agora, apesar de jovens, também já fizeram loucuras em nome da beleza. Vamos deixar que elas reverem seus segredos? Boa noite às atrises Bruna Gimenez, Mariana Moraes e Vanessa Goulart. Obrigado, minhas crianças. Tudo bem? Obrigado por terem vindo. Uau, como é bom. Eu mereço. Mereço. Trabalho muito e tudo, mereço. Feliz esse papo. Tudo bem, querido? Bem, e vocês? Obrigado por terem vindo. Que bom, me de novo. Obrigado, amor. É, você já é sócia. Já sou sócia. Meninas, vocês três estão envolvidíssimas num projeto que fala sobre as dores e as delícias de uma balzaquiana. Podem contar. Sim. Nossa, quanta coisa. Nós estamos na nossa quinta temporada já, viu, Rony? É, passa rápido, né, Vânia? Nossa, muita coisa. Muita água já rolou, né? E a gente descobriu que balzaquiana não é mais só com 30 anos. A gente descobriu isso, inclusive com a Vânia também. Sim, sim, é porque eu sou uma balzaquiana de 43, né? Mas vamos explicar uma coisa. Tem um artigo antigo que mandaram pra mim, que eu morri de rir. A uma senhorinha idosa de 42 anos. Isso é de 1905. Uau. Porque no início do século XX, a média de vida aqui no Brasil era de 36 anos. Sim, mudou muito. Pra mim, uma menina de 30 anos é uma criança, é um bebê, sabe? Mudou muito, né? Mudou totalmente. É uma relatividade das idosas. Ah, uma senhorinha de 42 anos. Eu sou uma senhorinha de 43. Mais velha que a outra senhorinha. Na época de Honoré de Balzac, essas coisas deviam ser próximas de 30 anos, eu me lembro. Mesmo a minha geração, 30, oh meu Deus. Não, tinham músicas falando de mulher de 30 aqui. A gente usa muitas dessas músicas pra plateia entrar no teatro e já conectarem um pouco com esse clima. Mas sabe o que é interessante, Rony? Hoje, os 30 anos podem não ter mais esse peso pejorativo. Mas é um divisor de águas. É um marco, né? Porque se a gente pensar hoje nas nossas necessidades contemporâneas, vai, uma mulher de 30 anos possivelmente já escolheu pelo menos um caminho profissional. Ela já consegue analisar, peraí, eu tenho sucesso nesse caminho ou será que eu tenho que recalcular a rota? Tenho um companheiro ou não quero ter ninguém? Ela já tem um pouco mais de experiência e ao mesmo tempo olha pro futuro de um jeito mais crítico. Então, uma mulher mais analítica. Isso é interessante, porque daí se a gente pensar nessas múltiplas personalidades, a gente tem muitos dilemas e é isso que nós três resolvamos contar. Eu acho que é o primeiro contato com a maturidade, né? O lado bom da maturidade. É muito bom ficar maduro, né? Bora, mas é que a Anomita você já passou dos 30. Tem, tem mentira. Tá em cartaz até o dia 1º de fevereiro. A gente dá uma pausinha pras festas, né? Tá. Mas aí a gente volta. Confortar no começo do ano. Olha os horários como são novos. Sextas, 21 e 30. Sim. Agora, estamos dizendo aqui que tem um recesso de fim de ano. Então, não vou correr as apresentações nos dias 28 de dezembro e 4 de janeiro. É. A gente volta dia 11 de janeiro e ficamos até o dia 1º de fevereiro. No teatro. West Plaza. West Plaza. Sim, qual é o nome da sala? Tá aqui de sete Bruno. Que é minha avó. Eu sou a Vanessa, filha da Bárbara. Não é possível. Não é possível. Juana, eu te vi um toco assim. Pois é, mas passa rápido, né? Ó, voa. A voa. O tempo a voa. Pode me chamar de tio. Tio Rony. E a cara, né? Não é? Todos eles. É a mesma forma. É a forma e o jeito, né? Eu acho que é mais do que o físico, é o jeito. Conversou um pouquinho, falou que eu não conheço de algum lugar. É verdade. É verdade. É impressionante. Meu Deus do céu, que coisa. E quem dirige a nossa festa? Eu sou o que? É um senhor, eu sou um balzaquiano, não já passei por tudo. Tô rachado em banda. Então, o nosso diretor é o Paulinho. É o Paulinho. É o Paulinho. E a autora da peça é a Nina Ximenez, mãe da Bruna. Que é a minha mãe. E hoje é aniversário dela. Ou seja, só tem celebração nessa comunidade. Meu Deus. Beijos. Beijos. O Teatro West Plaza, eu vou dizer onde fica. A Naveira Antártica 408, lá na Água Branca. Ali, antigamente, era uma loja monumental chamada Sears. Sears and Row Books. Eu lembro. Das Sears, né? Ela tinha no Rio e tinha aqui. Sim. É uma loja americana. E aqui no Shopping Paulista também era uma Sears. Sears, né? Tinha bastante. Bom, eu sei que tem balzaquiana. Então, vamos começar falando da crise dos 30. Por que fazer 30 parece uma coisa tão assustadora quando o assunto é beleza? É que já começam a aparecer algumas diferenças. É verdade, né? Isso é um fato. São bebês vocês, bebês. Vamos analisar o que, né? Do ponto de vista da dermatologia, diminui a elastina, o colágeno. O que significa que a gente começa até aquele pouquinho de flacidez. Mas não significa que ficamos mais feias. Pelo contrário. Não. Pelo contrário. Acho que ficamos muito mais interessantes. Eu acho que as expressões começam a aparecer mais. Na minha visão masculina, muito mais interessantes. Muito mais interessantes. Olha, um dia eu fiz uma experiência aqui nesse programa com a tal da depilação de cera quente. Ui! Qual região foi depilada? Meu braço. Eu quase uivei. Mas você tem mais sensibilidade. Não sei, mas isso é um tratamento de choque. Eu acho que a mulher faz isso para não sentir nenhuma dor para o resto da vida. É, a gente acostuma. E agora estão usando cera quente, a tal da Brazil Wax, em lugares que certamente deve doer muito mais. Mas eu vou falar que eu sou meio masculina nesse sentido, porque eu sou muito fresca para dor. Mas muito assim. Uma vez eu fui tentar depilar com cera a minha perna, eu fiquei com aquela cera lá, eu falei eu não vou tirar. Eu vim com álcool assim, ó, passando para tirar a cera, porque eu não consegui tirar. Agora, essa hora pode também, né? Pode. Está liberado. É. Se eu tivesse na horizontal, com uma bonitinha depilada, eu ia me sentir um pedófilo. Falando sério. É, tem essa visão. É. Parece uma, né, infantil. Infantil, é. Eu teria um pouco de dificuldade. Vamos dizer, total dificuldade. Bom, vamos falar de outras coisas também. Cintas apertadíssimas. Cintas apertadíssimas. Ai, gente. Não sei como é que consegue respirar. É. E como é que consegue comer, né? Não, mas a ideia é essa também, né? É comer mesmo. Sim, não é regra. Cada mulher usa com um objetivo diferente, mas normalmente as mulheres que usam, o que? Os sapatos? O salto. O salto. O salto alto. Que pô, né, isso aí? Eu amo também. Ai, ai, ai. Mari sabe se equilibrar como ninguém no salto alto. Eu, assim, eu uso baixinho, né? Porque, assim... Eu amo, mas, na verdade, assim, eu tenho um joanete que me prejudica muito. Isso depois dos 40 foi pior, viu, gente? Quando eu tinha 18, eu caminhava melhor no salto alto. Olha, salto alto é muito elegante. Não é um escarpão bacana e tal. É lindo, é. Mas já fizeram alguma loucura em nome do sapato dos sonhos? Olha, não em nome do sapato dos sonhos, mas por uma necessidade. Eu tinha o sonho de casar com meu marido na praia. Daí deu tudo certo, a gente fez aquele... Era em destination, a gente juntou a família, daí foi todo mundo pra Punta Cana. Casamento dos nossos sonhos mesmo. Só que meu marido tem 1,90 de altura. Eu tenho, sem salto, 1,57. Vamos pensar na foto? O que ia acontecer? Monta uma dupla sertaneja, ponto e vírgula. Fica legal. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí, a gente com aquele tapeixo orgânico lindo lá. Só que eu tinha que usar salto. Imagina um salto alto. Na praia, na República Dominicana. Exatamente. Lá estava eu. No dia seguinte, eu não tinha pé. E a gente foi fazer um passeio, eu andando mancando. O que é isso? O reflexo de ontem. Mas, enfim, a foto ficou bonita. Compensou, gente. Olha, eu tô olhando pra vocês. Vê se eu descubro mais alguma coisa. Não descobri. Sabe o que é? Cílio postiço. Unha postiça. Cabelo postiço. Sutiã postiço. Que bota enchimento, né? Tem calcinha com enchimento agora. Olha, vou apertar. Essa minha unha é postiça. Pronto, revelou. Eu sou de fases. Tem fases que a minha unha cresce e fica incrível. A minha unha é natural. Mas essa eu pus a postiça pra ela crescer por baixo. E ajuda muito, né, gente? Pra quem rói unha, é fantástico. Porque é um hábito terrível. Tem pessoas que são iguaisinhas, né? Igualzinha. Igualzinha. Uma unha, de verdade. É, é verdade. Igualzinha. E é dela, né? Comprou. Você mostrou? É, eu comprei. Mulheres estão ficando mais vaidosas com o tempo? Sim. Ah, eu acho que a cobrança é geral, né? Mas eu acho que a vaidade tá mudando, tá se transformando, que é o que a gente tava falando, né? Eu acho que a beleza, ela tá ficando mais real do que há um tempo atrás, que era aquela coisa modelo Barbie, né? Eu acho que a gente tá ficando um pouco menos artificial. Lindo isso. Lindo. E vindo de uma mulher melhor ainda. Bora, Balzaquiar. Não minta, você passou dos 30. Em cartaz até o dia 1º de fevereiro, sextas-feiras, às 9h30 da noite. Tem um recesso de fim de ano, então não vão ocorrer apresentações nos dias 28, agora, de dezembro, e dia 4 de janeiro de 2019. Isso lá no Teatro West Plaza, na Sala Nissete Bruno. Sala Vovó, conhecida como Sala Vovó. Que é na Avenida Antártica 408. Crianças, muito obrigado por terem vindo, adorei esse papo, mas sabe o que acontece aí? Aquela moça ali, só 18 minutos, pouco tempo, né? Mas tem que voltar, então. Voltem. Obrigado, minhas crianças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.